Direito, direito Dessas, dois Dessas, quatro fataria Dessas, quatro fataria Bora, bora Vira no peito, seu animal Usa arma no peito também, eu me depuro Bora É, você vai apresentar em... Desgraçado, você vai apresentar essa porra em descansar Vou dar na sua cara, hein, minha amiga? Vou dar na sua cara Pelo momento de sentido Pelo momento de descansar Pelo momento de descansar Pelo momento de descansar Tá ruim, senhores, dá pra melhorar Prerumpo eu tenho sentido Pelo momento de descansar Pelo ultimo momento de descansar Senhor sabe fazer, senhores? Tuk Lesacanada, minha amiga Vamos matar o Churro Gruplo pro momento de descansar Apucaria, minha amiga Bora, faz direito Grupo pro momento de descansar Bora Ultima vez, hein Calma mesmo intento Bora Preleza essa porcaria Vai 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 Velho no peito, porra Receita,辛fe Seu maluco Perceita, mediúrio Tudo de novo, minha amiga. Grupo, homem, descansar. Grupo, homem, descansar. O senhor está sem vontade de viver, viu, minha amiga? Mais vibração, senhores. Grupo, homem, descansar. Grupo, homem, descansar. Vamos lá, senhoras e senhores. Fazer essa porra direito. Tenente na sua frente. Bora, porra. Tenente na sua frente. Bora, minha amiga. Com licença, tenente. Recruta 66 de infante. No curso de formação de soldados da primeira turma de 2014. Apresenta o turno. Pronto para início de instrução. Apresentado. Precisa para me retirar. Colou, 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 colou. Ah, seu maluco, eu vou matar vocês, seu desgraçado. Vai, calma. Vai, sai. Some da minha frente. Some, seu ridículo. Calma, vem descansar. Sentado, dois. Três, quatro, contaria. Tchau, tchau.